Música Estamos de volta com o programa da Mira, eu e o Rô. Tudo bem, Rô? E aí, tudo jóia, boa noite. Boa noite. E quando rola babado, confusão, fofoquinhas, a gente comenta aqui, não é, Rô? Isso, isso, isso. Não caiu aqui. Caiu aqui. Tá rolando na internet. Ó, a semana passada a gente falou sobre a princesa, né, Rô? Sim. Que ela tinha simplesmente desaparecido das redes sociais, aí começaram a falar que ela postou uma foto editada e tudo mais, né? Sim, várias teorias da conspiração, várias coisas. Mas, infelizmente, ela divulgou, tá? Agora, há poucos dias, um vídeo relatando o seu estado de saúde. Ela confirmou que está em tratamento inicial contra um câncer, sabe-se apenas que é na região abdominal. Ela também aproveitou a oportunidade para pedir privacidade, eles querem ficar quietinhos, né? Porque é uma fase delicada da vida dela. Além de Kate, o rei Charles, seu sogro, também está em tratamento contra a doença. E a gente está aqui para desejar toda a saúde e que eles se recuperem rápido, né, Rô? Com certeza. Muita gente fez brincadeira sobre o câncer, a gente não sabia realmente o que tinha acontecido. Ela simplesmente só tinha sumido das redes sociais, mas, infelizmente, ela está com essa doença aí na região abdominal, só falou sobre isso. Quanto ano será que ela está? Eu não lembro, mas ela é nova, né? Ela é jovem, uma pessoa jovem, né? Olha que coisa mais linda, gente. Ela é muito bonita, muito bonita, toda a força aí para ela, para a família real. Sim, sim. E que, com certeza, ela vai sair dessa situação atual. E ela e o rei passando pelo mesmo problema, na mesma época, ok, o rei é mais velho e tal, a gente acaba esperando mais, né, quando tem mais idade. Mas, tadinha, né, gente? Ela tem um jeitinho de ser tão do bem, né? Sim, sim. Tão do bem. E ela falou que eles decidiram esperar um pouquinho, porque tem as crianças, né, até explicar para a criança, para os filhos, né, uma fase bem complicada, mas... Um beijinho à distância, nossa energia positiva para eles aí, né? Para a princesa. Agora, a gente não pode deixar de falar da Vanessa, né? A Vanessa, ó, foi expulsa do BBB, por causa de uma suposta agressão. Na minha opinião, foi uma agressão, sim. Foi? Eu acho que foi, não foi? Eu acho que não, gente. Ela só bateu no pé do cara lá, ela estava, é, pulando e bateu, aí o cara saiu correndo. Na minha opinião, não foi. Você achou que o quê? Que ele fez graça? É. Ele mesmo... Ele quis aparecer. Ele mesmo deu um empurrão em outras pessoas, teve um dia que ele até chutou uma pessoa sem querer, escorregou, assim, ela só estava balançando e bateu a mão no pé dele. Você acha que lá dentro está tudo meio que já tramado? Ah... Porque eu fico pensando, sabe, esse tipo de coisa, parece que eles já talvez queriam tirar, né? Entendeu? Então, é, eu acho que foi uma desculpinha. Foi desculpinha? É, para tirar ela. É. Mas eu, na minha concepção, não foi agressão. Agressão, para mim, é um burro na boca. Ela só bateu no pé. É. É. Mas não pode tocar no corpo da outra pessoa, né? Não, mas ela nem tocou. É, nem tocou. É verdade. Não, foi frescura do... Não, foi frescura. Agora, o que rolou depois de lá é que é o bobado, né? Exato. É, ela saiu de lá e ela diz terminar, né? Diz que terminou o relacionamento com o Dado Dolabella. Primeiramente, quem namora o Dado Dolabella? Eu. Não. Pelo amor de Deus, o cara já tem histórico aí de ter agredido várias mulheres, várias queixas aí contra o cara. Quem, em sã consciência, namora o Dado Dolabella, pelo amor de Deus. Que louco, porque você vê uma foto dessa aí, ó, você fala, nossa senhora, né? Que foto linda, que felicidade, que amor. Ela nunca reclamou de... Ela nunca falou que sofreu ameaça. Mas várias outras mulheres que ele namorou, foi casado, já relataram que deram boletim de ocorrência, de agressão e tudo mais. Isso me surpreende um cara desse estar solto. E namorando Vanessa, que é uma mulher rica, bonita, não precisava passar por isso. Mas que coisa, né? Como que... Como que mulher bonita se presta esse trabalho? Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter empatia com a outra mulher. Sabe aquele negócio de ex louca? Ai, a minha ex é louca, com você vai ser diferente? Não. Gente, não tem ex louca. Não. Não tem ex louca. Ah, ok, pode até ter uma ou outra, mas não tem ex louca. Isso aí é desculpa esfarrapada pra levar você lá pra cama dele. Não é? Eu fico indignado. Eu fico indignado. Olha como ela é linda. Se eu fosse o Zezé de Camargo e o Luciano, que são os pais dela... Os pais... Quem é a mãe que é o pai? O Zezé de Camargo e o Luciano. O Zezé de Camargo e o Luciano é o pai. O Zezé de Camargo e o Luciano, que são os pais de Vanessa, deveriam ter dado uma costa nessa menina. Devia ter falado, não vai deixar. Não vai deixar. Não vai casar. Não vai casar que o cara é escroto. Meu Deus do céu. Enfim, ela saiu do BBB... Mas é bonito, é por isso. Daí cai que é uma graça. O Zezé falou lá na entrevista, na emissora concorrente nossa, que tinha largado de dado do Labela. Porém, foi vista entrando no apartamento onde o... Eu nem sei o que esse cara mais faz, se ele é cantor, se ele é ator, o que ele é. Entrando lá no apartamento dela, será que vai ter o Remember? Ah, tomara que não, né? Eu espero que não. Eu também acho que não. Mas é que o povo fala muito, né? Mas ela pode ter ido lá pra qualquer coisa, gente. Ela pode ter ido lá, sei lá, pra buscar uma boneca de infância que tava na casa deles e que tava na casa dela, foi lá pra fazer a mala, pode ter ido lá pra ter a última conversa, não é? Um anel que deixou lá. Isso, ter a última conversa, devolver as chaves. Apesar de que não precisava ela ter ido, né? Não, manda uma amiga, manda uma amiga, manda qualquer pessoa, sei lá. Fala pra ele, põe tudo numa mala que eu passo na portaria e pego. Isso, deixa com o porteiro. Deixa com o porteiro, deixa com o porteiro. Mas é a tal da maldita dependência emocional. A gente vai se tratar, vai se tratar, vai tomar remédio. Vai, 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 vai. Mas você tá dependente emocional, você tá fraco. Aí o cara já é ardiloso, manipulador, ele vai pra cima e... Não, tem que ser muito manipulador. Muito manipulador. Muito, muito. Porque assim... Olha a cara dele. É uma mulher bonita, uma mulher rica, estudada, teve oportunidade, aprendeu, estudou nos melhores colégios, sabe? Não é uma pessoa burra. Entendeu? É, verdade. Tem grana. Não é ignorante. Tem grana, não depende dele. Não é uma pessoa... Exato, exato, exato. Ah, ela é muito mais famosa que ele. Muito? Muito mais, e muito mais querida. Quem que é da Dolabella na... Na fila do pão. Na fila do pão. Você ia reconhecer ele na fila do pão? Não, jamais. Eu também não. E ela, eu ia. É. E aí, eu ia. E aí, eu ia. Obrigado.